E aí pessoal, beleza? Vamos lá ver como ficou aqui Depois de umas duas horas Mais ou menos Aí já puxou Agora vamos ver como é que ficou aqui pra gente poder Sarrafiar Aqui foi tudo que eu dito a vocês Vai ter que Passar a régua Aqui De mestra A mestra, tá ali Foi feito de mestra, a mestra aqui Essa aqui é a mestra geral Que tem gosto de cantar canto Depois que faz o recorte com a régua grande Vamos dizer que esse lado aqui não tivesse Com essa parte já pronta Você também ia fazer outra mestra dessa Desse lado aqui E aí vai pegar o sarrafo e vai sarrafiar pra lá Vou mostrar pra vocês agora Aqui ó Esse serviço aqui O pessoal não gosta Porque é um serviço que o camarada se mela muito O pessoal não gosta E aí O que é um serviço que o alí Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Feito isso aqui, eu vou fazer toda essa parte aí para lá. Certo? Mas aqui funciona do mesmo jeito do contrapeso. Você já rafilhou aqui, todinho. Esse buraquinho que ficou aqui, você vai jogando massa e vai fechando. E aí agora eu vou passar a desempenadeira para ver como vai ficar. Já com a água, para dar uma molhada. Que é para poder a desempenadeira cortar mais fácil. E se você não jogar essa água, a desempenadeira vai ficar passando muito seco em cima e não vai fazer. Porque quando você passa aqui as empoladeiras, essas partes aqui onde tem esses furinhos, ela já sai fechando uma boa parte. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí para fechar esses furinhos aqui, você pega um pouco de massa. Pega um pouco de massa e sai fechando assim. Pega um pouco de massa e sai fechando assim. E aí? E aí? Aí volta a passar de novo. E aí? Tá vendo aí? É assim, vamos fechar mais pra vocês verem Não vá Inventar de Colocar uma massa muito Moda aqui não, porque senão ela fica caindo Tem que ser uma massa assim, ó Mais consistente Então, vamos lá 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 Vamos lá